Temos um convidado agora aqui no Esporte Revista, Tainé Espinosa. É isso mesmo, Chico. É um convidado bastante especial para o nosso programa de estreia. João Derli, bicampeão mundial de judô, está aqui no estúdio com a gente para conversar. Tudo bem, João? Bom dia. Tudo bom. Está se preparando já para as Olimpíadas do ano que vem ou ainda é cedo para falar isso? A preparação começa desde o início no esporte. É claro que agora aproximando a época de Olimpíada, correndo bastante. Apesar de ter vindo de lesões, tem que correr bastante agora essa reta final. Legal. O João Derli vai ficar aqui com a gente. A gente faz um rápido intervalo e na sequência, um bate-papo com esse grande atleta gaúcho que sempre representa bem o nosso estádio. Estamos de volta com o Esporte Revista aqui na Band. A gente está com o convidado especialíssimo, o João Derli. João, a gente estava falando sobre os Jogos Olímpicos. Você ainda não conseguiu conquistar um ouro em Jogos Olímpicos, mas conseguiu num Pan-Americano, por exemplo. Qual é a diferença que tem para um atleta ganhar um ouro olímpico, que a gente vê que os atletas tatuam, por exemplo, os anéis olímpicos, e ganhar um ouro Pan-Americano no Mundial? A diferença é porque o mundo para em torno de uma Olimpíada. A realização é de quatro em quatro anos. Então, gera toda uma expectativa em cima de uma competição como a Olimpíada. O Mundial é tão forte quanto a Olimpíada, mas agora é realizado de ano em ano. Antigamente era de dois em dois anos. Então, essa expectativa em torno da Olimpíada é bem maior, então isso acaba gerando louros maiores em uma Olimpíada. Bom, João, como é que você está se sentindo fisicamente? Porque a gente sabe que você teve lesões em 2010, está te recuperando. Essa preparação como é que está? Agora estou em uma fase boa dessa preparação. Tive um ano ruim em 2010 por ter feito duas cirurgias. Então, agora você está retornando aos tatames, é gostoso. É sofrido, é dedo que machuca, é músculo, dói todo o corpo. Mas tem esse lado positivo de já começar a pegar o kimono, voltar à tua prática normal de treinamento. Explica como é que foram essas lesões, como é que foi esse período de tratamento, se agora já está 100%, foi o joelho? Foi o joelho esquerdo. E depois, as duas foram no joelho? As duas foram no mesmo joelho. Eu fiz a primeira cirurgia, ligamento cruzado anterior e menisco. E cinco meses depois, mais ou menos, descobri que o parafuso foi deslocado, então tive que refazer o ligamento cruzado anterior. Então, fiquei até finalzinho de dezembro em tratamento. Quando voltei ao treinamento, em janeiro, fiz uma lesão na outra perna, na posterior, fiz um estiramento. Então, fiquei oito semanas aí em tratamento agora. Graças a Deus, estou... Aí, vendo só pela televisão, né? Isso é complicado para um atleta, né? Que dedica a vida para o treinamento e aí, de repente, uma lesão impede ele de treinar. É bem complicado, né? A gente está acostumado a fazer o teu dia a dia, né? Fazer as tuas atividades, os teus horários, né? E tu quebra tudo com lesão, que não pode nem caminhar sozinho, né? Tem que usar a muleta, tem alguém que te levantar a perna para deitar na cama. Então, isso acaba gerando... Até no nosso psicológico, a gente começa a ficar um pouco ansioso, desconta muito na comida também. Acaba comendo mais do que o normal e não gasta nada de... Não tem atividade. De energias, calorias, né? Então, isso... Engordei bastante também, né? Nessa fase, mas, graças a Deus, já estou no peso agora, né? Bacana. Janderli, na última quinta-feira, a Sujip e a Oi, né? Que a parceira de vocês apresentou, o Felipe Kitadai, que é um dos judocas aí, número um na categoria dele, né? E que disse que você é uma inspiração para ele, porque para ele você é o melhor do judô. Como é que é receber esse tipo de elogio de um cara que recém está chegando lá na Sujipa? É bem gostoso, né? E o Felipe, ele tem uma peculiaridade, né? Que nós somos amigos, né? E em 2007, no Mundial, ele foi... Eu estava em São Paulo, em treinamento, e ele recebia, né? Era o meu sparring, né? No treinamento. E eu até agradeci ele. Esse dia ele estava comentando que, quando eu passei na arquibancada, depois do Mundial, ele ficou lá, tomara que ele fale comigo, né? Eu fui lá, dei um abraço nele, agradeci ele por ter treinado comigo, né? E ele falou que aquilo foi marcante para ele, né? Que ele ficou muito feliz de receber aquele abraço e um agradecimento. E hoje ele está aqui, né? Fazendo parte da Ui Sojipa, né? É uma excelente contratação, é uma excelente pessoa e tem tudo aí para estar na Olimpíada. Legal. Para a gente fechar, João, quando é que o torcedor brasileiro, que torce muito por ti, vai poder te ver de novo? Quando é a próxima competição? Eu tenho uma seletiva dia 25 de março, né? Essa seletiva, eu tentei adiar ela para ter um tempo, né? De treinamento, não consegui, não viabilizei isso, mas esse vai ser o início, então, a gente vai com calma, né? Se der certo, deu, né? Mas o grande passo mesmo é em maio que eu tenho uma competição no exterior que daí começa a caminhada aí rumo à Olimpíada. João Deli, obrigado pela presença no nosso programa de estreia, sentou aqui na nossa arquibancada, hoje a gente vai trazer muitos convidados, agradeço muito pela tua participação, viu? Eu que agradeço e boa sorte no programa, então, de parabéns. Legal, obrigado. Bom, muito obrigada ao João Deli.